Quinta rodada da Série A2 2022. Hoje o palco é a Rua Javari, o adversário Clube Atlético Linense. E o Silvio Oshiro vai contar pra gente tudo o que aconteceu. Hoje enfrentamos o Clube Atlético Linense, tradicional clube da cidade de Linz. Fundado em 1927. O Elefante da Noroeste venceu o Campeonato Paulista Série A2 em 1952 e 2010. A Série A3 em 1977 e 2021. E a Copa Paulista de 2015. O Linense foi vice-campeão da Copa Paulista de 2007. Campeonato vencido pelos Juventus. O retrospecto entre as equipes é de 14 jogos. Cinco vitórias nossas, um empate e oito vitórias deles. A última vitória, Mokense, foi no jogo de ida da final da Copa Paulista de 2007. Por 2 a 1 em Linz. O Linense vem animado após uma goleada em casa por 3 a 0, sobre o Monte Azul. Em casa também venceu o Red Bull por 1 a 0. Como visitante, empatou com o Taubaté por 1 a 1 e perdeu do 15 de Piracicaba por 1 a 0. O esquadrão da Moca vem a campo com 100% de aproveitamento. Ah, e não é só isso não. Você tá vendo o que eu tô vendo? É, o Juventus vem com uniformes novos. As camisas novas finalmente vão estrear na quinta rodada. Pois é, demorou, demorou muito. Mas elas estão aí em campo e elas vão dar sorte hoje, não vão? O Juventus iniciou a partida com a primeira linha defensiva formada por Hélder, Rômulo, Gabriel e Pablo. A segunda linha defensiva foi formada por Christian, Levi, Negeba pela direita e Igor Bahia pela esquerda. Ficando à frente, Júnior Lemos e Bruno Nunes. Nesta partida, a segunda linha defensiva posicionou-se mais afastada da linha de zagueiros, deixando espaços, que foi aproveitado pelo Minense na marcação do seu gol. Na segunda etapa, o professor Tuca Guimarães promoveu a entrada de Alain no lugar de Júnior Lemos, João Leonardo no lugar de Bruno Nunes, Wellington no lugar de Igor Bahia e André Lessa no lugar de Levi. Ofensivamente, o Juventus recua Júnior Lemos para a armação das jogadas, abre pela direita Negueba, pela esquerda o Igor Bahia, continuando com o Bruno Nunes centralizado. O Juventus deu espaço e o Linense aproveitou achando o seu gol. As mudanças promovidas pelo professor Tuca Guimarães não melhoraram o time e o Juventus não conseguiu empatar. É, não deu não. O Linense ganhou e, na verdade, o que prevaleceu foi a Zika, foi a Urucubaca. E quem colocou essa Urucubaca foi a imprensa, foi a própria Federação Paulista, que alardearam antes do jogo, que o Juventus estava invicto, que o Juventus não perdia a quatro jogos. Então, é claro que tudo isso, mais um adversário que não perde do Juventus também há 15 anos, forma um cenário propício para a derrota. E assim, o Juventino supersticioso explica o resultado. E depois de uma rodada de Canole, já estamos prontos para o próximo jogo. Então é isso. Essa foi mais uma história do canal Manto Juventino para vocês. E se vocês quiserem ver mais coisas como essa, coisas sobre futebol, camisa do Juventus, é só acompanhar os próximos vídeos. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, curtam o vídeo. Se vocês acharam que vale a pena, compartilhem com seus amigos juventinos, seus amigos que gostam de futebol. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri